Jornal da Cidade. Oferecimento Amazém da Ração. Qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a CEMIG. 3821 8382. Oi, esse é o Jornal da Cidade de sexta-feira, 3 de abril. Hoje a gente mostra o trabalho de desinfecção de locais públicos que as prefeituras aqui da região estão fazendo para combater a propagação do coronavírus. Aqui em Lavras tem uma ação com os moradores de rua que está repercutindo nas redes sociais. Eles vão passar a quarentena num lugar cedido pela Igreja Católica, com alimentação e acompanhamento de profissionais da saúde. A gente abre essa edição do Jornal da Cidade falando do trabalho de desinfecção que as prefeituras aqui da região começaram a fazer em locais públicos. Em Lavras, o serviço teve início nessa quinta-feira. Nas fotos dá para ver o pessoal do centro da cidade, na Praça Augusto Silva, aplicando uma solução que consegue limpar mais profundamente o piso e a superfície dos lugares onde passa muita gente. A equipe ainda vai fazer isso nos hospitais, na rodoviária e numa grande parte da região central. Outro ponto aqui de Lavras que já recebeu essa ação é a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. E tem mais prefeituras aqui da região fazendo esse serviço, hein? O pessoal lá de Luminárias mandou esse vídeo pra gente com as imagens da equipe fazendo a desinfecção por lá. Nos prédios, eles usam esse equipamento individual e nas ruas e praças é um caminhão pipa que circula pela cidade fazendo a limpeza. Essa ação deve continuar nos próximos dias nas duas cidades. E essa semana a gente publicou uma notícia que repercutiu bastante, é que a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Lavras começou a recolher os moradores de rua que também estão correndo risco de contaminação pelo coronavírus. Foi feita uma parceria com a Igreja Católica. Eles foram levados no micro-ônibus pro recanto Sagrado Coração de Jesus, que fica no bairro Água Limpa. Esse local é da igreja e agora os moradores de rua vão passar a quarentena por lá. Além de moradia, eles recebem alimentação e o acompanhamento de profissionais da saúde. A gente conversou com o Aloísio, que é o responsável pelo trabalho, e ele tem mais informações. A pandemia nos preocupa muito em relação a essa população de rua que é tão frágil e vulnerável nesse momento. Então, nós fizemos uma parceria junto com alguns empresários também e conseguimos o local para o acolhimento dessas pessoas. Então, a partir de quarta-feira, nós já começamos o acolhimento dessas pessoas. Então, quando a pessoa identificar alguém na rua, o ideal é ela ligar no 3694-4152, 3694-4152, que é o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, para fazer o acolhimento dessa pessoa. O CREAS faz a abordagem social dessa pessoa na rua, faz o cadastramento dele, verifica a questão de documentação, de onde ele veio, se houve algum rompimento de vínculo familiar, porque esse primeiro atendimento é essencial. Posteriormente, o acolhimento é feito nesse local. Lá ele conta com dormitório, local para banho, local para alimentação, tudo adequado conforme a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Então, essa pessoa recebe um atendimento digno e, principalmente, ela protege a saúde dela nesse momento tão difícil e tão complexo. Esse tempo de acolhimento já está definido? Como é que vai ser? Não, vai enquanto durar esse processo, né, Serginho? Hoje a gente não consegue definir uma data específica, mas enquanto eles precisarem do Estado, precisar da presença estatal, nós vamos continuar acolhendo essas pessoas. Gente, por hoje é só. O Jornal da Cidade termina aqui. Você continua acompanhando as notícias de Lavras e da região no portal do lavras.tv e nas nossas redes sociais. Um bom fim de semana. Fique em casa se puder. E na segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Lavras.tv. A sua TV na internet.